Eu vou fazer vídeo hoje do Balmurgo né, ele foi criado por o Stan Lee e Steve Tick Toon né galera Ele foi o primeiro inimigo do Tudor Stan né, foi em Stange de Terrenos na edição 111, é o outro de nossas minhas tens tá Em nome da Edad Silvânia, com a Amadeus do Mordo, do Anossi, Amado 20C de Petano, pedido como ancião Quando o Mordo cuspiu e matou seu professor, do Anossi Stange de Terrenos na edição O Mordo foi vencedor a lançar um antigo de resistência Para evitar que o Anossi Stange avisasse o ancião Desespero e o Anossi Stange decidiu aceitar, pelo Anossi Stange é aceitado consumindo toda a energia para ter alguma esperança Aí debaia o Mordo, o Anossi Stange nem tanto Ai que poção Estava no Mente Sende da Dama do Mordo O Anossi Stange sempre avisava Mas em relação a Dama do Mordo, a Dama do Mordo, a Dama do Mordo, a Dama do Mordo A Dama do Mordo, a Dama do Mordo, a Dama do Mordo, a Dama do Mordo, a Dama do Mordo A Dama do Mordo, 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 a Dama do mas são boas, são boas usadas e saem da loculata o malvado do mundo tomou seu inimigo tiradorista e ele devia sua forma acitada para importizar o cérebro do ancião para enfrentar ou revelar sua comida esperando que o venho revelasse os segredos da magia o estrangeiro enganou para retomar para retomar seu corpo físico e se envolver o cuidado acitado com ele o racismo da mina sobre o cérebro criou o oceão acerco frente ao nosso corpo físico recuperar o modo de satisfação de silvio que ele tem que perder tudo estranho com uma galera drogada que paralisou, mas o estrangeiro foi capaz de usar seus poderes mentais para achar uma alta local foi libertado e depois de usar o discipulado no oceão e vamos sair de novo, lembra de liberar o estrangeiro que foi no caso de sigredos da magia do oceão pegou o corpo do estrangeiro quando o estrangeiro está positando um com a sua ameaça que sentiu o muro da via causando com a sua ameaça que sentiu o muro da via causando no entanto o tristão já sumiu uma no ultimo momento e se do muro do bendinho o estrangeiro voltar seu curva e quando ele apisou no oceão se o senhor no o mestre demonico mamu dimensão da sede para acumular poder de sinal do rio estranho o mestre domingo do mamu dimensão da sede para acumular mais pra frente ele vai ser na X Factor ele vai se juntar com o Terrax, o Tiger Shark, com o Hedgehog que vai se tornar os inimigos dos defensores não sei como que fala ele vai ter cancer, com o leal do uso da magia negra então é isso aqui, então você ta vendo galera o mal, você vai ter consequência quando ele esta morto, ele já vem de edição 6 eu tenho edição é isso ta, poder de habilidade, vamos falar sobre poder de habilidade, essa galera ele tem, domina magia, internet negra negra gênero, artista marcial a menino idoso, a capacidade de conjurar demônios, ela é outra da mídia ta, ele apareceu na série animada em 1994, da Zubis Card Show o último edição da The Man, Aventus Assemble é, ao meio em 2017 né é, enfim, ele apareceu em Doutor Senho é, no domicílio ta, ele foi interpretado por Shandri, ah galera esse nome é difícil e o cara que fez dois anos de escravidão ele apareceu no filme do Doutor Senho né ele vai ser no filme do Doutor Senho 2 tá uma versão do, uma versão alternativa tá mas é no meu filme ele é uma versão ele é uma versão né eu vou ter que colocar mais imagina e ele né ele não, ele não botou isso em nenhum no final, a gente ta ensai na passagem né que ele, ele, ele vai ser onde vai ter a história né ele vai, ele não ta assim ó, tá a gente tem né, o janeiro tocado da assim ó, ele não, não vai ta assim ó, mas ele o que acontece né ele, tem assim ó depois ele vai, ele vai ter com raiva do Doutor Senho ó nem logo o que ele vai fazer ele vai, ter com raiva do Doutor Senho ele vai, acabar, fazendo mal tinha uma cena descartada pelo, ter ele descartado que a mana matei ele, mas essa cena na computação se cadê então não é oficial o Marvel vai ser um jogo em Mario Bros. Marvel's Alive Marvel's Alive Marvel's Ultimate Alliance Marvel's Ultimate Night Marvel World of Champions Marvel's Ultimate Marvel's Ultimate Marvel's Ultimate Adventure Ficou muito amor Ficou muito amor E aí